Fala galera, Charles Christian na área, beleza galera? Tranquilo, hoje a gente vai tá trocando as pedaleiras Tô aqui com a ajuda dos LEDs que eu instalei aí, vai tá o link na descrição aí, desses LEDs no card Então a gente vai tá trocando as pedaleiras, as pedaleiras que são originais Então a gente vai tá trocando essas aqui, que é o mesmo formato ou parecido, né? Com elas Tá aí, a gente vai tá trocando pra ficar zerinho, beleza? Lembrando, são originais surf que vem, se eu não me engano na surf e no Gohali E a gente vai tá trocando por essas aqui, que eles dizem que é do Polo Oxi, é, Polo Então a gente vai trocar aí e deixar zerado Aí galera, tirei a primeira aqui, ó É até bem fácil de tirar, ela tem uns encaixes Essa primeira dizem que é fácil de tirar As outras que são complicadas, principalmente a do meio que tem um... Tipo um ressalto Então vamos colocar essa aqui, ó Tentar encaixar essa aqui Que é a primeira Podia até dar uma limpada aqui, mas nem vou limpar não Vai assim mesmo Vamos encaixar a bichinha aqui Galera, antes de mais nada aqui, ó Que já é outro dia, eu vou mostrar pra vocês Eu vi uns vídeos aí na internet Porque é meio difícil de colocar mesmo Só porque é igualzinho Eu vi uns vídeos que alguns tem uns pinos aqui, ó Mas é igual Vou pegar o outro aqui pra vocês verem Igual Igualzinho, sem tirar e nem pôr E do acelerador, dessa é o mais fácil de colocar que eu nem tentei ainda Ele é igual Tanto é que o meu do acelerador tá zerado, parece Nem sei qual que... Ah, esse aqui é o... Que é o original Então, vamos colocar ali Por aqui Eu vi alguns colocando... Fazendo uns vídeos aí na internet Uns precisou adaptar Mas olhando por aqui Como é igual Eu acho que não precisa adaptar Vou tentar colocar ali E já falo pra vocês, né É, galera Vou mentir pra vocês não, hein Você é louco Um pouco escuro aí Deixa eu ligar O LED cortesinha aqui Aí Deu trabalho, viu Deu trabalho O do... A embrenagem E o do acelerador Realmente É mais É jeito Né É mais É... É só Jeito mesmo É o jeito Não precisa adaptar nada Cortar nada É só o jeito mesmo Você tem um pouco de paciência aí Pegando a mão e você dá conta Agora o do freio Eu não sei se é porque A borracha é um pouco mais grossa E tal Eu sei que é complicado E ficou meio bamba ainda Do freio Tá vendo? Ó Meio não Meio tanto, né Isso aqui é foda Vamos ver Vamos testar aí É... Ver se... Vai sair do lugar Sai do lugar A gente vai ter que arrumar outra coisa Ou colar Eu não sei o que a gente faz Mas ficou bem novinho Bem legal É... Porém Esse quesito aí Né Um pouquinho difícil de colocar E o do freio Não sei porque Ele ficou um pouco bambu Mas isso aí Eu ia até colocar Outro... Outra pedaleira É de um modelo diferente É... Vou até deixar aí Pra vocês O carro tá sujo Tô... Adaptando as coisas aqui Fazendo as coisas, né No carro É isso aí, galera Espero que tenham gostado aí Tá aí O resultado É isso aí Tamo junto Deixe seu like E até uma próxima Fui Tchau, tchau